Então, vamos começar aqui rapidinho um vídeo só para ensinar o pessoal aí como mexe no gráfico da PooCoin. Vamos primeiro aqui verificar. Está vendo aqui que está escrito logout? No caso, se você nunca conectou a MetaMask, que é aqui a raposinha, ele vai pedir para conectar, conecta, vai abrir um contratinho, aceita ele. E eu vou fazer isso aqui agora só para mostrar para vocês. Vamos ver se ele vai dar certo. Tá? Então, está aqui, conecte. Tem aqui a minha carteira, né? Eu vou usar essa carteira aqui apenas como amostra, né? Então, vamos conectar. Ele vai perguntar qual é a wallet, né? Wallet Connect, Binance, ou a Trust ou MetaMask. A Trust é para celular, tá ok? Vamos lá. Entrando. Aqui. Pronto. Então, ele já conectou, já falou o meu balanço, que nem eu lembrava que eu tinha. Ah, tá. Aqui é a Wid. Não achei que eu tinha. Estava vazia isso aqui. E vamos clicar em qualquer uma. Pode clicar aqui em cima também, ó. Tem várias opções, né? Mas eu vou clicar na moeda aqui. Pronto. Eu não mexi nada nesse gráfico. Por isso que eu estou usando ele, tá? É virgem. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar o exemplo da... Ela tá em qual? Ela tá em um minuto aqui. Vamos botar em uma hora. Gráfico de uma hora. Esse tá bonito. Agora ficou legal. Bom. Eu já mexi na configuração da cor. Como mexe na configuração? Tem dois formatos. Botão direito. Setting. Aí tu vem aqui e vai aparecer toda a configuração. Aí tem os símbolos. No caso, eu botei as bordas pretas, né? Aí se eu quiser botar bordas brancas ali... Opa. Tá. Aí, como eu tô gravando, ele... Fica mais lentinho. Então, aqui, ó. Já modificou ali as bordas, ó. Mas eu prefiro a preta. Então, vamos deixar a preta aqui. Pronto. Vamos alterar aqui o... O nosso amigo pediu até no grupo lá. Como eu coloco as letras? Vai na aparência. E vem aqui. Marca d'água. Normalmente vai estar desmarcado. Vem aqui. Marca d'água. E muda a cor. Ó. Já apareceu ali. Eu vou desmarcar. Pronto. Desapareceu. Marquei aqui, ó. Só que eu gosto de mais claro. Ah, então eu vou deixar aqui. Ah, eu quero outra cor. Vou botar aqui. Vou botar a cor que quiser, tá? Eu uso o padrão aqui. Branco ou cinza. Pra não ficar tão forte. E depois tem outras coisas. Se quiser modificar a linha, a cor da linha, tudo. Seção de quebra. As escalas. Aí a pessoa coloca ali, por exemplo, isso aqui, ó. É escrito tudo esse troço. Eu não uso. Eu tiro, ó. Eu uso o símbolo assim. Isso aqui eu não uso. Isso aqui eu não uso. Aqui, de vez em quando, eu tiro. Mas isso aqui, tá só falando que é volume. Então, não vai atrapalhar nada. Isso aqui também não importa. Porque, deixa eu ver aqui. É. Pronto. Aqui. Normalmente eu deixo assim. Às vezes, como eu tenho aqui. Só pra desocupar aquilo ali, ó. Não ficar carregando. Eu deixo assim. Porque aqui já tá escrito o ID. Que é a moeda, né? Que eu tô usando agora. Então, bem facilzinho. Configuração. Aparência. Daí aqui tu escolhe o que tu quiser. Vai testando. Dá. É bem legal de brincar. Escolher as cores. Eu não mexo nessa aqui. Sabe por quê? Eu não achei a configuração que altera depois a cor. Quando tá subindo, ele fica verde. Quando tá caindo, ele fica vermelho. Esse indicador de preço aqui. A linha indicador de preço, tá? Então, depois que tu escolhe a troca de cor. Ele fica na cor que tu quiser. Mas ele não fica mais assim. Eu prefiro assim. Vamos ver aqui, pessoal. Ih. Tá bom. O Pokémon já subiu. Não dá mais pra pegar. Vamos colocar no gráfico diário. Tem outra coisinha que eu quero já mostrar. Aproveitar, né? Que tá nesse videozinho. Três minutos e pouco. Eu vou mandar ele assim mesmo. Olha só. Essa aqui é a UID, tá? Ó, o Luan me avisando aqui pra ficar de olho na LF. Já tô com ela. Ou ele tá querendo me avisar que é pra vender também. Que ela pode cair, né? Ó, só pra vocês entenderem o que é a mensagem que eu recebi ali. É que eu tô... Nós estamos aqui de olho nessa moeda aqui agora. E eu fiz uma marca. E eu fui lá fazer tomar um cafezinho. Quando eu voltei... Ele bateu aqui e ele caiu, né? Daí eu marquei aqui. Quando eu voltasse pra cá e subisse, eu ia vender. Não vendi, tá? Mas tá lateralizado. Isso tá bom. Mas eu... A minha marca era pra vender aqui. E na verdade tá até a cor errada. Vermelho é venda. E a compra foi aqui, ó. Foi aqui embaixo. E a venda minha era pra ser aqui. Nunca... Não é pra vender tudo, né? Vender 50%. Mas tá em lateral e tá subindo. Só que qual era a jogada? A jogada era assim, ó. Vender aqui. Esperar cair e recomprar novamente. Pegar praticamente... 4% aí de... Desmarcou. Não marcou direito. Agora como eu tô gravando, tá sobrecarregado. Então vamos deixar aqui nesse cantinho. E vamos colocar aqui no... Na outra tela. Então essa widget aqui tá fantástica. Esse gráfico aqui é maravilhoso. Opa! Volta aqui. Por que que ele é maravilhoso assim? Olha a lateralidade que ele tá. Quando pegar o hype... Vocês já tão sabendo, né? Quando pegar o hype vai fazer isso aqui, ó. Uou! Eu não gosto de falar é lua. A gente fala é lua, mas não é lua não. Mas ele vai fazer isso aqui. Não tenha dúvida disso. Só que agora não. Vamos limpar aqui. E vamos novamente olhar o fundo. Vamos ver como é que a gente altera o fundo. Mesma coisa. Setting. Aí tu vai lá na aparência. Tu pode deixar gradiente. Eu acho muito legal deixar o gradiente. Então vamos deixar no mesmo tom, ó. Um tom mais claro em cima. Um tom mais escuro. Opa! Um tom mais claro em cima. E na outra barrinha um tom mais escuro embaixo. Olha só que show. Ficou. Os símbolos tem a borda já preta. Pode colocar da mesma cor também, se quiser, né? Não. Pode também alterar. Pode colocar o interno preto, assim, ó. Eu já fiz isso aí. Aliás, quando eu vou fazer um trade mais curto, eu deixo aqui, ó. E tiro o volume. O volume não me interessa. O que me interessa é esse desenho gráfico aqui, ó. E tem fundamento assim, ó. Quando acontece isso, muitas vezes eu faço algumas vendinhas. Olha a barra que subiu aqui. O que vai acontecer na próxima? Dificilmente vai subir. A não ser que esteja num raio muito louco isso aqui. Então, se tu comprou aqui e quer fazer um trade rápido, tu vai sair rapidinho aqui, ó. Olha só a jogada que deu aqui. Num dia, 36%. Então, a mesma coisa aqui, ó. Subiu um, dois, três, até aqui. Cara, consegue... Na verdade, até aqui. Tu pode comprar porque tá em alta, né? Mas quando deu essa barra gigantesca, cai fora. Ih, foi a pergunta seu. Eu fiz um trade aqui. Mas a minha compra foi a... Não tá marcada, né? Ah, eu transferi pra essa carteira. Tá? Mas é isso aí, pessoal. Ó, já trocamos a cor. Já vimos como é que altera a visualização. Ah, o que mais? Texto também. Eu gosto de escrever textos e sempre alguma coisa aqui, ó. Aí o cara só escreve ali. Texto. Ah, já tava escrito texto. Ok. Pronto. Pode trocar a cor. Aí tu deixa registrado alguma coisa. Pode mudar o tamanho. Olha, a Pucoy, ela é muito boa. Muito fantástica pra sair. Depois troca de lugar. Ah, uma dica legal, ó. Se tu quer fazer alguma coisa ali que tu não quer que mexa assim, mesmo que sem querer. Tu vai botar a linha... Aqui, vai marcar. Ah, eu quero comprar se cair de volta aqui. Aí tu vai deixar no verde. Mas tu não quer que saia da configuração. Tu bota esse cadeado aqui, ó. Pronto. Agora não tem santo que mexa nele. Tá? Saia da tua configuração. Por enquanto era isso. Espero ter ajudado nessa dica rapidinha aqui. Não esquece de dar um like aí. Curtir. Comenta. Se quiser mais algumas dicas aí. Isso aqui é coisa bem fácil de aprender. Ah, antes de terminar, salva. Olha aqui. Tá vendo aqui, ó. Save. Clica. Tá bom? Salva essa coisa. Porque se tu voltar sem salvar... Acabou, né? Volta toda a configuração lá. Então, deixa a salvinha aqui. Mais uma informação importante. Esse teu gráfico aqui. O fundo, se eu não... O fundo vai valer só pra essa moeda, tá? Vai na outra moeda. Tu vai alterar o fundo pra ela, se tu quiser. O gráfico praticamente vai fazer em todas as moedas. Vai ser o mesmo, tá? Aí tu vai ter que alterar e salvar um a um. Porque senão ele vai repetir. Vou dar um exemplo aqui, ó. SPG. Só pra dar uma olhada. Porque eu quero fazer um vídeozinho de 10 minutos. Então, nós estamos a 9h35. Mais um segundo. Ou seja, que a gente acaba. Ó. Viu só o que aconteceu? Ó, que interessante. Como eu puxei daqui, ó. O fundo veio junto. O gráfico também. Claro, as marcações daquela moeda. Vai ficar naquela moeda, né? E a... O tempo gráfico, ó. Dia. Então, ele se repete. Agora, aqui as marcações, a mesma coisa. Tudo que eu fizer aqui... Ó, pode estar... Eu só tô fazendo... Só marcando aqui coisas... Coisa qualquer aqui. Então, cadê as linhas? Ali eu usei um... Linha horizontal. Então, quero marcar aqui uma vertical também. Às vezes eu marco vertical pra... Marcar uma parte que eu comecei, ó. Eu entrei nessa parte aqui. Botar em amarelo. E eu quero fixar. Pronto, fixei. Agora ninguém tira daqui. E salva. Tá bom? Um abraço. Valeu. Deixa um like aí. Se inscreve no canal. Nos vemos na próxima. E aí... E aí E aí E aí